Lixo, mau cheiro, água pés. Nem parecia uma lagoa. São registros feitos em setembro do ano passado na Lagoa do Mocambinho, zona norte da capital. Em reportagem exibida no jornal Cidade Verde. O cenário hoje é bem diferente das imagens que você acabou de acompanhar. Lá no fundo, as garças aproveitam as árvores e ainda pegam peixes na lagoa para se alimentar. E por todos os cantos, homens trabalhando. Tem parque novo chegando por aqui. É o Parque Ambiental do Mocambinho, com obras bem adiantadas. O local vai ganhar uma ciclovia de 3 quilômetros, palco para eventos, quadras de esporte, banheiros, além de outros atrativos que favorecem o lazer dos moradores da região. Os investimentos na revitalização ultrapassam 10 milhões de reais. Recursos da Prefeitura de Teresina e Banco Mundial. Um espaço destinado ao lazer, destinado à prática esportiva, onde nós vamos ter todas as condições que são favoráveis ao cotidiano, não só aqui da região do Mocambinho especificamente, mas da toda a zona norte, que vão acorrer às vantagens e aos atrativos aqui desse parque. O parque também deve ajudar no escoamento das águas no período chuvoso, evitando alagamentos. No saneamento básico aqui, nós temos que considerar principalmente a questão da drenagem da área, a macro-drenagem da área, onde nós já estamos instalando sistema de drenagem para evitar o alagamento da região aqui. A previsão é que a obra seja concluída em março do ano que vem. Mas já tem gente aproveitando o espaço, embaixo das sombras das árvores, caminhando ou pedalando. A criançada já aprovou o resultado. Está ficando muito bonito. Vai ser bom para você? Vai, é para a gente andar aqui de bicicleta. Seu Paulo é pescador e aponta para a ilha que fica no meio da lagoa. Ele afirma que já morou ali por cinco anos, acompanhado de jacaré e outros bichos. Eu chegava lá, me deitava, dez horas da noite, nove, dez horas. Aí eu me deitava no sofá. Quando ele não estava, eu me dava a ele, ele ia bater lá onde eu estava. Aí saía e dormia aqui perto de mim. E se essa é uma história de pescador verdadeira ou não, aí a gente fica na curiosidade. E se essa é uma história de pescador verdadeira ou não, aí a gente fica no meio da lagoa.